Querem jogar sério, e não... Vamos apostar essa faca? Como assim? Não, com você não, pô. Com você não. Porque você tá entregando. Se cair BR na cápsula, eu te devolvo a faca. Se não cair, a faca é minha. Não, ué. Se cair mi BR, eu devolvo a faca. A faca já é minha, cara. Ué. Pra que eu vou entrar nessa? Você tem que me devolver de qualquer jeito. Caramba. Não tem sentido nenhum.